Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre as enzimas. As enzimas nada mais são do que moléculas polipeptídicas que são enoveladas entre si, elas fazem dobras entre em cima, né, como se fosse um formato todo globular. Então, quando elas fazem isso, elas formam uma estrutura que nós chamamos de um glóbulo. Então, isso nós chamamos de enzimas. A função dela sempre está relacionada com catalisação. Então, o fenômeno de catalisação, ele poderia ser um aumento de velocidade das reações químicas, tá? Um aumento de velocidade das reações. Muito bem, essa ação da enzima, ela é específica. Então, as enzimas, elas não vão atuando em qualquer lugar, em qualquer unidade celular, em qualquer estrutura. Elas têm uma estrutura como se fosse uma chave, um mecanismo de chave fechadura. Então, essa ação, a gente fala que é uma ação de especificidade. Então, cada enzima tem o seu local e a sua função adequada e devida. Elas podem ser simples quando elas apresentam apenas uma cadeia polipeptídica. Então, simples apenas quando apresenta uma cadeia polipeptídica. Quando elas apresentarem mais de uma cadeia polipeptídica ligada, então nós falamos que elas são conjugadas. Então, aqui, mais de uma cadeia polipeptídica, ok? No caso, as apoenzimas, elas vão apresentar uma parte, uma estrutura que não é uma parte proteica. No caso, por exemplo, poderia ser os íons metálicos, como o cobre, o zinco. Então, quando elas têm uma cadeia, apenas uma cadeia polipeptídica, mais estruturas que poderiam ser, vamos supor, os íons metálicos, nós chamamos isso de um cofator. Então, no caso, nós chamamos isso de uma apoenzima. No caso, as coenzimas, esse cofator que, no caso anterior, das apoenzimas, a gente estava falando das estruturas, né, como os íons metálicos. No caso, se esse cofator, ele for orgânico, então nós vamos chamar de coenzimas. Então, seria uma ligação entre uma cadeia mais um cofator, que, no caso, ele vai ser orgânico. Bom, o que que seriam as holoenzimas? As holoenzimas nada mais são do que as apoenzimas ligadas numa coenzima. Então, aí, a gente recebe o nome de holoenzimas, ok? Muito bem, se a gente já sabe como que funcionam esses processos e essas reações dentro, né, do formato dessas enzimas, fica fácil também a gente entender que altas temperaturas vão fazer o processo de denaturação das enzimas. Ou seja, uma vez que elas são glóbulos enovelados e ocorre um aumento de temperatura, esses glóbulos podem se romper. E uma vez que é rompido, essa enzima, ela não pode ser renaturada. Então, por isso que é importante a gente ter um equilíbrio, né, em relação à parte de temperatura do nosso corpo. Quando a gente entra em estágios febris, por exemplo, a gente pode ter uma alteração de várias dessas enzimas por causa do aumento da temperatura. Então, por isso que é importante ter um controle, né, e a gente acaba fazendo uso aí de alguns antitérmicos. Então, outro fator, além da temperatura, é o pH. Elas trabalham em pH ótimos, né, para cada uma. Então, se a gente pensar, por exemplo, na pitialina, a pitialina, ela é um tipo de enzima presente, né, na saliva e ela, então, vai fazer toda uma ação de degradação do carboidrato. Então, ela trabalha, geralmente, em pHs um pouco mais baixos. Existem outros tipos de enzimas que aí vão trabalhar em pHs um pouco mais básicos. Então, em geral, o que a gente poderia falar de enzima é isso. É um tema que, geralmente, está correlacionado mais com a parte da função de catalisação, quando a gente trabalha a parte bioquímica da célula. Eu espero que vocês tenham compreendido. Até o próximo encontro.